Olá, sou o professor de música Silvio Manfredi. Estou aqui para te convidar para o meu curso de violão, Violão do Zero, onde você vai aprender três clássicos da música brasileira. O curso terá duração de três meses, composto de atividades e aulas semanais, além de três apostilas incríveis que vão te ajudar muito. O curso será realizado na plataforma Google Sala de Aulas, ou Google Classroom. E para participar é muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número na tela que eu vou te enviar o link para as aulas. O curso será 100% online e 100% gratuito, então bora aproveitar. Fique com um pouco das três músicas que eu vou te ensinar. E para participar é muito fácil, é só você mandar um WhatsApp. E para participar é muito uma senhora que eu vou te enviar, que você vai ter muito, é só você mandar um WhatsApp. E para participar é muito um WhatsApp. E para participar é muito importante, então bora o número na tela que eu vou te enviar. E para participar é muito Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.